Oi, Maite! Olá! Deixa eu ver a gente estar aqui, ó. Primeiro, muito obrigada por estar aqui comigo, por disponibilizar teu tempo, por bater esse papo comigo. Eu fiquei muito feliz, muito honrada, porque óbvio que eu te admiro demais, te acompanho a minha vida toda, te acho uma mulher espetaculosa, né? E tenho acompanhado tuas aulas de yoga de manhã. Tuas aulas de yoga. Tu fez hoje? Hoje teve. Eu vi, não vi toda, mas vi um bom pedaço. Mas não é pra ver, Patrícia, é pra fazer. É pra fazer. É, vai ficar olhando. Você não tem muito benefício se você ficar olhando. Tem um pouco também, porque dá uma acalmada. A voz do William, que é quem eu escolhi pra dar essas aulas, porque no início eu comecei a fazer umas aulas de corpo bem diversificadas com professores diferentes. Só que nem todo mundo sabe dar aula, assim, à distância. É uma didática. Você tem que ter uma metodologia, você tem que saber explicar o movimento com palavras e não mais ajustando o teu aluno com a tua mão, né? É outra coisa diferente. E aí, quando eu encontrei o William, e ele tinha uma voz doce, ele era muito boa pessoa, você saca que ele é bom, sabe? Você saca que ele é um cara legal. E aí eu falei, não, é com esse que eu vou. E ele tem dado aulas todas as quintas-feiras. E o outro que dá aula pra mim também, que é outra linha, outra coisa. Speed, rápido, power, assim, que é o Fábio Tostes. Também muito bom. Que maravilha. Me conta uma coisa. Tu tá no interior? Tu tá em São Paulo? Não. Eu tô no Rio. Eu tô no Rio de Janeiro. Tá. Como é que tá sendo esse período pra ti? Tu tá conseguindo produzir, Maite? Tu tá conseguindo escrever, ensaiar, fazer alguma coisa? Olha, tá longo, né, esse período? Então, eu já passei por várias fases. Primeiro que ninguém imaginou que isso fosse durar esse tempo todo. Nem precisaria ter durado, como a gente sabe, né? Sim. Mas, então, eu tive lá um momento que eu dei uma panicada. Um periodozinho. Sim. Inclusive, eu fiz um teste que deu positivo. Um teste pra coronavírus, que deu positivo. E eu fiquei bem quieta aqui na minha casa, porque eu não queria contar pra minha filha que tava grávida, porque eu não queria que ela se tensionasse. Sim. Porque o bebê ainda não tinha virado. E eles me falaram, falaram assim, olha, ela não pode ter tensões, porque às vezes o bebê pode não virar porque a pessoa tá tensa. Então, ele sente aquele retezamento na base da barriga e demora mais e tal. Então, eu falei, não vou falar nenhuma palavra. Vou aguentar que fiquei tendo todos aqueles delírios de que eu ia morrer sozinha na cama e que ninguém ia saber que eu me... Enfim. E o que que tu sentiu? Tu teve os sintomas todos, assim? Olha, eu tive todas coisas que eu nunca senti na vida. Uma... Eu não sei nem descrever. Então, eu tive uma coisa aqui que não é um amargor na boca, mas era uma coisa nessa área toda aqui, que tinha a ver com paladar e não era. Era diferente, era como se fosse um paladar tenso. Daqui pra cá, até o peito, era ruim, tudo ruim, muito ruim durante 10 dias. Eu tive também uns cansaços terríveis, assim, durante... Eu tive que ficar alguns dias, poucos dias, eu tive que ficar umas 3, 4 horas deitadas pra me recuperar. Eu continuei fazendo exercício e eu... Só que eu não tinha a menor disposição. Eu fazia aquilo, assim, com a língua pra fora. Tudo no fingimento. Eu fingia pra mim, pra eu conseguir dar conta e tal. E eu não sei se eu tive ou se eu não tive, porque depois, os outros dois exames que eu fiz em seguida, um médico falou, ó, não adiantou nada você fazer, porque agora você não tá mais, então não vai acusar que você está com o negócio. E não deu tempo ainda de criar anticorpos, então esse não valeu. Só gastou dinheiro. E o terceiro que eu fiz, porque fiquei ansiosa, né? Deu negativo. Então, eu não sei se eu tive ou se eu não tive. Acho que tive. Mas naquele momento deu uma balançada. Porque eu tava quieto, eu não podia falar pra ninguém. Porque eu não queria que chegasse na Maria. Então, eu fiquei muda, não contei pra um amigo. Nenhum. É, segurei a onda aqui sozinha. E foi meio esquisito aquele período. Mas fora isso, eu tô bastante bem. Tô bastante bem. Eu descobri, assim, que eu, se eu tivesse que viver em isolamento, eu tenho um monte de livros que eu poderia reler, que eu poderia... Livros que eu não li. Eu tenho muita coisa pra ver e que eu nunca olhei com a devida atenção, sabe? Eu tenho livro pra ler a vida inteira. E eu sou uma pessoa que invento moda. Eu preciso de um projeto. Entendi. Então, eles brotam. Então, agora, eu tô fazendo um negócio pro teatro... O Teatro Petra Gold, no Rio de Janeiro, inventou. Porque as experiências que a gente tá... Que eu tenho visto de teatro gravado... Teatro gravado nunca deu certo. Nem os ingleses sabem fazer teatro gravado, né? Fica ruim. Teatro tem que ser ao vivo. Então, o Teatro Petra Gold... E na pessoa da Ana Beatriz Nogueira, que também é outra que não fica com a mente quieta, ela inventou um negócio maravilhoso, que é fazer teatro ao vivo agora. Mas como se não pode ter plateia? Se alguém te convidar pra ir pra uma peça de teatro, você vai? Você, Patrícia? Não. Você não vai se meter num lugar fechado. Claro. Então, como fazer isso? Então, tem uma plateia só. Só uma pessoa representando todas as outras. Aquele espetáculo só acontece aquela única vez. Eu vou lá fazer. Foi todo higienizado, tudo maravilhoso. Tem três técnicos... Que fazem aquele espetáculo ao vivo, só vai acontecer aquela única vez e as pessoas podem comprar por R$10,00. É um preço simbólico, R$10,00 e o dinheiro vai pros técnicos de teatro. Que também precisar. Pra gente que realmente tá amíngua e que não tem perspectiva futura, né? Então, eu tinha uma coisa... A Ana falou assim, mas você não tem uma coisa inédita? Eu falei, pô, Ana, assim... Isso aqui é o quê? Que brote na hora. Da hora. Ela falou, não, porque eu não quero uma coisa que já aconteceu. Mas agora a gente tá fazendo uma coisa que já aconteceu até agosto. A partir de agosto, tudo é inédito. Então, eu tinha um negócio que eu tava escrevendo. Eu peguei aquele negócio que eu tava escrevendo, que eu não sabia pra que que era. Não tinha objetivo. E não era um livro, ainda não era um livro. A editora ficava pedindo, eu falei assim, não, não, não dá. Não é livro, não tá bom pra ser livro. Deixa eu continuar aqui, que uma hora eu vou saber pra que que é. Peguei, dei uma costura naquilo, teatral. Chamei um super diretor maravilhoso desses criativos, ganhadores de prêmio. E se chama O Pior de Mim. Que ótimo. Porque eu fico vendo todas essas... Por que que as pessoas estão tão, mais do que nunca, querendo bisbilhotar a vida alheia? É inegável isso. A gente não pode falar assim, ah, mas isso é uma futilidade. É negacionismo. Porque é a onda do negócio, de agora. As pessoas querem ver BBB. Eles querem ver aquilo. Por que que eles querem ver aquilo? Porque a gente precisa se conhecer olhando o outro. Olhando o outro a gente aprende de si. Mas agora, mais do que nunca, a pessoa quer ver o outro na crueza. Sem poesia, sem metáfora, sem nada. Quer ver do Instagram. Mas o Instagram mente. Tá todo mundo alto, lindo, marco. É tudo uma mentira. A pele de filtro, né? Maravilhosa. Tudo. Tô sem filtro aqui. Tô de verdade. Mas, pô. Mas não é? Aí eu falei, não. Eu vou fazer. Eu vou trabalhar com isso. Já que vai ser filmado. Pro Brasil poder comprar. Eu vou trabalhar com essa coisa. Só que eu vou mostrar o pior. Aquilo que nem eu jamais tive a coragem de olhar. Caramba. E o que que é isso? Pô, tá. Eu tô com medo, pânico. Porque eu já tô ensaiando. Aham. E... Não. E sozinha? É uma loucura. Imagina a loucura. É. Tá uma loucura. Eu não sei como é que vai ser ainda. A gente tá criando um formato. Meu diretor tem 40 anos. Então, às vezes, ele pergunta coisas pra mim que você não faz ideia como tem um gap de geração. Maravilhoso. Que é maravilhoso. Porque eu vejo assim... Bom, então ele não entendeu isso que parecia óbvio pra mim. Sim. Sim. Então, eu tenho que explicar melhor. Né? Então, ou a gente resolve cênicamente, ou a gente resolve na escrita, ou a gente... Então, tá muito vivo o processo. Faço isso. Faço as aulas. Faço... Todos esses serviços que eu presto lá no YouTube, também eu continuo. Então, menina, eu entrei... Essa semana eu mergulhei no teu canal do YouTube. Que delícia, Maite. Que delícia. E aí eu fiquei vendo os comentários das pessoas. É uma delícia. Meninas de 20 anos, 30 anos. Todas seguindo as tuas dicas de beleza. Todas seguindo. Porque são coisas que eu faço desde os 20 anos. Eu sempre fiz. Eu não tô vendendo nada ali. Exato. Eu não acho que esteja na hora de você ficar empurrando produtos na vida das pessoas. Primeiro que o mundo já tá entulhado de lixo. A gente não precisa de mais lixo. Eu sei fazer as coisas. Eu uso três produtos na minha casa pra limpar a casa inteira. Três. Uma pro vidro e azulejados. Uma pro chão e pra parede e tudo mais. E o outro... O que é o outro? E variações sobre o mesmo tema dessas coisas, entendeu? Eu faço ele mais sólido ou menos sólido. Eu mesma faço. É biodegradável. Tu dá receita. Ecológica. Custa dois merréis em vez de vinte. O que você faz em casa. É excelente. Limpo é igual. É mentira que é o negócio que você passa o paninho assim com aquele produto e fica aquela avenida. Que mostra na televisão. É mentira. Então, o meu produto limpa tão bem quanto aquele. E custa muito menos. E faz muito menos mal pro meio ambiente. Então, eu ensino todas essas coisas que eu achei que eram óbvias. Eu achei que todo mundo fazia. Não é. Não é. Eu descobri que não é. Não é, Imaite. A história da tua pele. Do teu tratamento de pele. Que tu nunca usou nada por muitos anos. E que, pelo contrário, tu ressecava a tua pele com gás. Doutor Guilherme Quintais. Que era um médico muito engraçado. Porque uma vez eu vi ele. Ele estava sempre de gravata. E eu entrava lá e ficava presa, assim, amarrada. Porque ele não deixava eu botar a mão no rosto. Ele falava, tira a mão do rosto. Aí eu, imediatamente... A pele era tudo pra ele, sabe? Sim. Então, eu... Mas foi antigo, né? Que coisa boa. Ele era um antigo, mas ele era um artista também. Ele tocava piano. Ele era um exótico, um excêntrico. E um dia eu vi o doutor Guilherme Quintais andando... Eu vi uma pessoa na rua, de short, curto, com duas sacolas de plástico. Quando eu apurei o olho, assim, eu vi que era o doutor Guilherme. Não era possível, porque aquele figurino não dava, entendeu? Não era. Mas era. E aí, o doutor Guilherme Quintais me ensinou o seguinte. Ele falou assim. Você não deve... Não use creme. Você não precisa. Você é muito jovem. Você não precisa de creme nenhum. Até os 50 anos, você não vai precisar de creme nenhum. Você vai fazer o seguinte. Olha só. Você também nunca vai fazer limpeza de pele. Não faça limpeza de pele. Isso é um erro. As pessoas precisam fazer limpeza de pele, porque a pele já tá toda destruída e tal. Mas, cada vez mais, aquela mexeção ali vai abrir mais e mais e mais os poros. Eu vou te ensinar como é que faz. Você vai comprar politar. Eu me lembro que era um shampoo de caspa. Um shampoo marrom. Mas, qualquer shampoo que resseque o cabelo, serve. Aí, eu tinha que lavar meu rosto com politar e água. De noite e de manhã, na hora que eu acordava. Aí, na hora que eu acordava, sim. Era o único momento que eu podia botar um creme e aí não era creme. Era filtro solar. Você vai botar filtro solar na hora que você acordar pra ler jornal dentro de casa. Isso, sim. Coloca o filtro solar pra proteger porque a tua pele tá ressecada e tal. Mas, o que que acontecia durante a noite? A pele, entendendo que ela estava seca, ela trabalha. Ela entende que tá seca. Então, ela precisa fazer o que ela sabe fazer. Ela leva óleo pra superfície. E, ao levar óleo pra superfície, ela empurra todas as impurezas que estão dentro dos poros pra fora. Pra fora. Então, a pele fica sempre limpa. Com o processo dela mesmo. Autônomo. Entendeu? E aí, eu fiz isso a minha vida inteira. Que loucura. Que loucura. É a coisa mais maluca que eu já ouvi falar sobre pele. É a mais maluca. As pessoas, as dermatologias ficam bravas porque... Imagino. É, elas não gostam. E é lógico que depois, quando você começa a entrar na menopausa e se você tem a pele muito seca e tal. Ah, e não é só isso. Eu comecei com água e a mão e o sabão. Depois ele fala assim, agora você passa... Já tua pele já se habituou, de fato, ela ia ficando mais cheia de vício e de gordura, portanto. Porque o processo se acelerava. Então, eu comecei a usar algodão pra limpar. Depois do algodão, eu passei pra gase. Olha só. E depois eu passei pra três vezes ao dia. Ele falou, você vai fazer esse processo três vezes ao dia. Minha pele tava sempre hidratada. Que maravilha. Só que a gase eu uso pra fazer a limpeza com uma loção tônica. Sempre vejo usar algodão, eu uso a gase. Porque ela é ótima, ela é abrasiva, ela tira as coisas mortas e tal. Então, essa foi a indicação do doutor Quintais, que eu segui. E também ele me disse, quando eu fiquei grávida, ele falou assim, não adianta nada você usar óleo de amêndoa, nada dessas coisas. Porque não chega lá na camada que tem que chegar. A camada que vai fazer a estria, a camada que vai fazer aquelas coisas na pele, isso é hereditário, você vai ter ou não vai ter. Então, se você tiver sorte, você não tiver. Mas se você for saudável, se você se alimentar bem, você terá muito menos chances. Não é um creminho que vai resolver esse negócio. Então, a minha vida foi muito prática. Por conta do doutor Guilherme que tá. E barata. Porque ele falou assim, esses produtos todos que a gente compra fora, quando eles chegam aqui, já foram alterados pelas mudanças climáticas, por tudo isso. Então, não adianta nada. E assim eu fiz, entendeu? Muito bem. O teu canal no YouTube, ele não tem muito tempo, né? Ele tem o quê? Seis meses? Oito meses? Ou um ano? É, ele tem seis meses. Eu ensino outros mecanismos de você, como o micropore, o transbore, para fazer o ácido retinóico, né? O ácido hialurônico. O ácido hialurônico entende que teve um ataque ali, porque você tampou, e aí ele traz ácido hialurônico para a região, e água, e oxigênio. Então, eu ensino várias formas de você tratar os efeitos do tempo, né? Agora eu ganhei uma ventosa. Que maravilha. Você não sabe o que é a ventosa. A ventosa é o jovem. Nas costas, mas você faz aonde a ventosa? No rosto? No rosto? Não! Eu tenho duas ventosas. Uma ventosa mais larguinha, assim, ó, que eu passo aqui, aqui assim, ó. Ah, para cima. É, aqui para cima. E eu tenho uma pequenininha, que eu uso nas partes mais finas do rosto, aqui, nisso aqui, nessas linhas. Qualquer linha que você tiver, eu boto aqui, assim, ó, e vou de ventosa. Quando eu acabo, eu estou toda vermelha. Imagina. Porque o sangue veio. Eu não deixo parado lá, mas eu faço andar. Boto um creme, um óleo de coco, e faço a minha ventosa, que é a última novidade que eu tenho. Gente, eu preciso comprar a ventosa. Eu vou botar lá no canal o negócio da ventosa, porque a ventosa, e fora que é uma delícia de fazer a ventosa. É uma delícia. É uma super brincadeira. É gostoso. E tu está gostando dessa interação com o público? Porque eu vi que tu fez vários vídeos respondendo perguntas. Isso é uma coisa muito legal, né, Maite? De tu poder trocar com as pessoas. Mas você sabe que resolveu muito o meu problema de solidão, isso? É. Essa troca com as pessoas. Eu sei que elas não estão ali, talvez, naquele momento, mas tem gente ali, tem gente aqui com a gente agora, né? Isso, sei lá, e é muito direto, porque as pessoas estão fazendo perguntas, olha lá. Tá vendo? Elas estão falando com você. Aquilo, além de eu ajudar, e eu nem sabia que eu poderia ajudar tanto, porque eu não sabia que as pessoas não sabiam dessas coisas. Sim. Eu fui descobrir que as pessoas complicam muito a vida. Tem muitos mecanismos simples que você pode fazer, que são muito mais saudáveis do que todas essas coisas que elas mentem pra gente. E você fica achando que você precisa. Aquilo, essas outras coisas, às vezes, podem ser muito nocivas. Elas são invasivas, elas podem provocar, se não forem bem feitos, além de custarem uma fortuna, elas podem provocar uma série de problemas na tua pele, que a gente ouve toda hora e tal. E essas coisas que eu ensino, que eu faço comigo, eu já testei. Eu sei que funciona, né? Então, é... Eu faço yoga facial também, né? Faço yoga facial pra suspender a bochecha. O músculo, trabalhar o músculo, né? É. Você não faz exercício pro corpo? E o rosto? Pois é, ninguém fala nisso, né? Mas é tão evidente, né? Você pode subir a tua bochecha. Se você subir a bochecha, isso aqui... Não fica assim. Diminui. Diminui. É tão evidente. E é assim... Sabe? 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, que se você passa 10 minutos, sabe? Sim. Com certeza. Maitê, me conta uma coisa. Como é que foi a tua... Eu tô no início da minha menopausa, tá? Então, eu tô bem louca. Eu não me aguento mais, sabe? Tem dias que eu tenho... Já desliga. Desliga, me dá... Patrícia, eu quero férias de mim mesma, sabe? Sei. Como é que foi pra ti esse momento? Como é que tu tratou? Tu fez reposição? Não fez, tu fez fitoterapia? Como foi essa tua passada? Eu sou totalmente natureba, né? Então, a minha vida inteira, eu não tomei nem pílula. Eu fiz várias outras coisas, mas pílula não dava. Pra mim, eu era totalmente contra desequilibrar os hormônios. Que eu achava que aquele conjunto era perfeito e que ele tinha que funcionar, que o corpo tinha que funcionar daquele jeito. Até o dia em que eu acordei sem vontade de acordar. E depois, no segundo dia, eu acordei com menos vontade de acordar. Tipo assim, é um engano, né? Essa vida não é minha, é um engano. Não, não era eu, aquela pessoa. Aquela pessoa, não era eu. Eu tava numa... Era uma depressão tão... E de uma hora pra outra, um dia eu estava bem, no dia seguinte, eu não queria mais existir. E ninguém te avisa. E a gente não tem informação nenhuma, né, Maitê, sobre isso. A gente simplesmente cai nesse buraco. Cai nesse buraco e você... Bom, eu vou te contar como é que foi. Primeiro, que eu sempre achei horrível aquelas mulheres que ficavam se abanando e bufando em público e tal. E eu jurei que se eu tivesse aquilo, que eu ia deixar escorrer, mas eu não ia bufar nem um bufinho. Falei, eu não vou fazer. Aquilo eu não vou fazer, não existe aquilo lá, é muito cafona, não vai acontecer comigo e tal. De tanto falar, de tanto falar, eu não tive os tais valores. Eu tive assim, muito pouquinho de noite, uma vez ou outra, só de noite. Uma coisinha e ir embora. Mas porque eu fiz a minha cabeça. Eu fiquei anos falando isso pra mim, que aquilo não ia me acontecer. Li também uma série de coisas, que na Ásia, há países onde não existe nem a palavra menopausa. Não existe. Então, existe muita propaganda também para as mulheres justificarem a maluquice, porque a gente fica doida. Mas como se você fica pensando numa coisa o tempo inteiro e botando a culpa naquela coisa, você justifica umas outras coisas que não são daquela coisa, por conta daquilo, entendeu? Por conta daquilo. Então, eu acho que a gente tem que segurar a onda também e tomar providências. Tomar providências. Primeiro, eu não quero suar. Enfia na tua cabeça, entendeu? E fica fixa nesse treco. E aí, quando não der jeito, que estiver sério mesmo, aí você tem que apelar. Porque o que você vai fazer? Vai se matar? Porque você está na menopausa? Não, né? Aí eu fui. No quarto dia que eu acordei nessas circunstâncias, eu fui pra minha médica, que a vida inteira ficou falando, não, mas não é tão ruim assim. Se precisar, tome. Aí eu cheguei lá e falei, olha, você pode colocar aquela plaqueta que você quer colocar na minha bunda, você pode botar, porque quem está despedindo não sou eu, é aquela outra que acordou daquele jeito hoje de manhã. Eu não sou aquela pessoa. E eu já pensei que se eu tiver que ter as consequências disso e ter aquela doença terrível, eu estou pagando o pato. Eu prefiro a doença terrível do que viver assim. Exatamente como eu penso. Foi uma negociação que eu tive num momento extremado. Aí aquilo durou dentro de mim, aquele negócio ficou lá um ano. E depois, quando passou o ano, eu não senti. E eu não estava mais daquele jeito. Não precisei mais daquilo. Passaram-se uns três anos e eu, de novo, comecei a ter uma coisa. Aí ela me deu uma dosagem. Ela falou, Maitê, eu já tinha colocado em você o menor dos menores dos menores potências do hormônio. Ela colocou hormônio? Agora eu vou te dar pra você regular. Você põe quanto você quiser. Então, eu aprendi a minha dose. E ela falou que a minha dose é o mínimo, minimórmula. Eu nem posso usar mais. Porque se eu uso mais, me dá espinha. Eu fico nervosa. Ela falou, seria tão bom se você usasse mais testosterona porque você ia ficar muito musculosa. Eu falei, mas eu não quero mais ficar musculosa. Dani, se eu vou ficar musculosa na marra, fazendo exercício, entendeu? Eu quero ficar de forma musculosa porque eu tomo um negócio que me deixa histérica. Porque você toma testosterona e você fica nervosa. Como é que você vai conviver com as pessoas? Então, foi esse o meu negócio. E é isso. Quanto tempo? Quatro, cinco anos? Eu não sei quanto tempo dura. Não sei. Eu te digo assim, que primeiro, quando começou a ficar irregular a minha menstruação, eu já estava meio desinteressada de sexo, assim. Achando meio sem graça. Aí, eu arranjei um namorado jovem. Quando o namorado jovem entrou, ele era um namorado jovem animado. E ele... Aquilo voltou tudo. eu não... A falta de vontade foi embora para a lua. Veio. Sabe? Assim. Depois me aconteceu também no meio desse processo todo, anos, depois saí daquele namorado, já estava outro namorado. Esse outro namorado também estava numa fase que eu também estava achando que, sabe, dá para viver sem sexo, assim. Acho... Tem tanta coisa para fazer, mas interessante. vou ler esses livros, né? Agora vou conversar com os amigos desinteressadamente, não preciso mais seduzir ninguém. Olha que maravilha, vai sobrar tanto tempo e tal. E aí, eu olhei aquela pessoa, mas veio de baixo o tesão. Fez assim... E ficou. Enquanto durou a relação, ficou. A relação não acabou por falta de vontade de nenhum dos dois. Era outra história. Então, eu acho também... Eu também nunca fui uma pessoa que acordasse assim, ai, nossa, hoje eu vou dar. Eu tenho amigas que são assim. Elas se vestem para isso. Elas botam uma lanja e elas já saem sabendo que elas vão dar. Eu acho aquilo... Nunca me aconteceu de pensar antes. Eu penso depois. Aí vai me dando. Mas é em função de alguma coisa, entendeu? Em função de alguma coisa. Mas não tem dia que tu acorda com o tesão louco? Eu não tenho muito. Muito pouco. Eu acho que não... Eu vou fazer alguma coisa quando acordo com o tesão louco. Não, claro. A gente se resolve. É, a gente resolve. Mas não só aquelas coisas óbvias, sexuais, mas eu vou fazer alguma coisa... Eu acho que eu me mexo mais, eu fico mais... Sabe? Eu fico mais power e tal. Eu não me dou muita conta. Eu não sou muito do... Eu não fico pensando em coisa que não tem jeito. Não sou de pensar. Ai, meu Deus, se eu tivesse um namorado. Eu não penso isso. Eu penso... Ai, se eu tivesse mais amigos. Ai, se eu tivesse mais trabalho. Eu penso assim. E passou. Mas eu dou um jeito de cobrir aquele buraco com alguma coisa. Sabe? Que provavelmente a minha intuição sabe que tipo de coisa que vai ajudar a cobrir aquele buraco. E que não é comer, né? Por exemplo. Graças a Deus. É. Comer não vale. Porque comer não resolve. Dá um prazerzinho e tal. Aliás, eu não faço regime. Mas eu... Se eu engordar um quilo ou meio quilo, eu fecho a boca no dia seguinte. Jura? Entendeu? É. Tu é uma mulher mignon, né? Tu não é grande, né, Maite? Quanto tu mede? Eu meço um e sessenta e dois atualmente. Porque eu encurtei, inclusive. Sim. Acontece. É. Então, um quilo, dois aparecem, né? Aparece. Então, eu... Você sabe que eu fraturei a coluna, né? Em sete lugares. Uau! E uma das consequências, na última vez que eu caí do cavalo, o médico falou assim, olha, você teve achatamento de vértebra. Eu falei, achatamento de vértebra? Eu falei assim, isso quer dizer que eu diminui? Aí ele falou assim, infelizmente, sim. Falei, pô, mas de todos os males, sinceramente. meu lado fútil ficou muito preocupada que além disso encolhia ainda por conta disso. Mas, enfim. Pois é. Eu soltei o contrário. Eu tenho um metro e oitenta, Maite. Ah, você tem um metro e oitenta? Um metro e oitenta. Não aparece se eu engordo um quilo ou dois, mas dá um trabalho esse corpo porque ele é enorme, tu entende? Entendo. Porque exercício físico dá mais trabalho, é mais peso, é mais... Você tem mais coisa pra carregar. Mais coisa pra carregar, mais coisa pra cuidar é uma trabalheira. É uma trabalheira. Mas vamos indo. É, vamos indo. É, mas eu, de qualquer maneira, no teu caso, quando você engordar dois ou três, você já tem que... Já fecha a boca. É. Não é fechar a boca completamente, é comer um pouquinho menos no dia seguinte. É. Você fica dois dias comendo um pouquinho menos, aquilo vai embora. Sim. Né? Então, é assim. Tem que fazer a compensação. Me fala uma coisa... Então, eu nunca tô muito na fissura de comer doce, porque eu sempre como uma coisinha. Eu tô sempre me... é... dando as coisas que eu gosto, entendeu? Eu não tiro as coisas que eu gosto da... da agenda. Sim. Porque senão a vida fica muito chata. Muito chata. Muito chata. É, mas não pode me tira... É, não me tirem o vinho, pelo amor de Deus, porque a vida vai ficar muito chata. Não, você gosta de tomar vinho? Tome vinho. Entendeu? Não dá pra tirar. Porque é um prazer, é gostoso. É. Sempre foi gostoso, sempre existiu, né? As pessoas sabem que é gostoso. Porque senão não tinha desde a antiguidade. Exato. Com certeza. É muito gostoso. Ainda mais nesse momento que a gente tá... Então, não se coloque numa posição que você vai ter que passar seis meses sem tomar vinho. Não dá. Ou que você vai ter que passar seis meses e se você gosta de chocolate sem comer chocolate. Segura a tua onda pra que isso nunca aconteça. Exato. Você não vai dar conta. Você não vai conseguir. É. E se você conseguir, tua vida vai ficar muito ruim. Né? É. Me diz uma coisa, Maitê, a gente, às vezes, às vezes, a gente relaciona o sucesso com a felicidade, né? O sucesso parece que a tristeza não combina. Como é que tu lida com essa Maitê que as pessoas imaginam que existe e que é essa mulher plena, maravilhosa, que não sofre, que não é triste nunca? Isso é uma loucura, né? A do figurino cor-de-rosa. Essa moça do figurino cor-de-rosa, ela só existe na imaginação das pessoas. As pessoas vão ter que assistir o pior de mim. O pior de mim. A gente precisa. É, vai ver o pior de mim. Porque o sucesso, esse sucesso que as pessoas suponham que seja sucesso, talvez ele não seja o meu sucesso, né? Talvez o meu grau de exigência esteja em outros setores onde eu me sinto fracassada. Talvez o meu grau de exigência não esteja sendo atingida por uma... Porque a minha autoestima é baixa. Entendi. Então, não há essas coisas que as pessoas acham que são uma maravilha. Para mim, não são uma maravilha. Eu posso achar uma porcaria. Eu posso achar que aquilo lá não chegou nem perto de onde eu queria chegar. E posso achar e posso... Enfim, tem uma série de coisas que eu elaboro e conto de uma maneira muito crua mesmo, no pior de mim, que eu acho que pode ajudar muitas pessoas, sabe? Porque é tudo verdade mesmo, sabe? Eu falei, se eu for agora tentar criar... Eu queria... Quando eu comecei a escrever isso, o meu plano era escrever um livro de ficção com personagens fictícios elaborados, cheios de metáforas e poesia. aí tem poesia, porque na forma de dizer, na forma, tem alguma beleza, algum requinte, né? Mas eu pensei que eu... Enquanto eu não me livrasse de mim, os personagens iam estar sempre impregnados, doentes, com a minha doença. como sempre estão. Eu acho que a gente não conhece, sei lá, a gente não conhece a doença do Machado de Assis, porque a gente não sabe da vida íntima do Machado de Assis, mas está tudo ali, né? De alguma forma, está ali. Está ali. A gente não escreve, você não é profundo, você não escreve sobre... Você não cria nada que você não conheça profundamente. Você não vai nesse... Você precisa ir em algum lugar que você conheça em profundidade, né? Então, aquela psique daqueles personagens, ele conhece aquilo, né? Ou ele observou muito daquilo, ele interagiu com aquilo em alguém muito próximo, aquilo lá está por ali. Então, eu falei, não, eu vou... Eu vou fazer o mais cru possível para eu me livrar de mim, para eu me livrar. E aí, quem sabe, na próxima experiência, eu... crio os personagens mais puros, assim, sabe? É um delírio, mas é o que eu... Que eu vi que era a coisa... E porque também achei que era uma coisa muito própria para fazer no teatro feito para esse instrumentinho. Falei, pô, eu vou juntar as duas coisas. A desbilhotice das pessoas com o formato que eu vou... Que a gente vai criar junto com o diretor e com o material que é íntimo. Sabe? E é ruim. Quando é que você vai conseguir ver isso? Quando é que você acha que vai estar pronto? É em setembro, eu já tenho dado. sete de setembro. Que dia? Sete de setembro, o primeiro dia. Independência do Brasil, ninguém vai esquecer. Sete de setembro. Independência de mim também, porque eu vou me libertar. Eu vou me libertar de mim. O plano é esse. O plano, porque é muito foda você acordar todos os dias, tem que olhar para a mesma pessoa no espelho. Todos os dias, aquela mesma criatura. A grande exaustão é de si mesma, porque, poxa, não dá para trocar. Eu quero outra. Essa me cansou. Estou cansada dessa aí. É sempre as mesmas coisas. A gente erra sempre as mesmas coisas. São os mesmos padrões que você repete. Então, eu conto também das experiências todas que eu fiz para tentar me livrar de coisas que me aconteceram quando eu tinha 12 anos de idade. Até hoje eu não resolvi. Até hoje. Elas estão... Eu estou usando o mesmo mecanismo de defesa que eu usei lá. Sabe? Então, a gente tem que se livrar da gente, mas é só olhando, né? Você tem que reconhecer isso. Tem coisas que eu só vi agora. Olha só que louco. E olha que eu sou uma pessoa investigativa. Eu não sou uma pessoa que passa assim, não gosto de ver. Não, eu gosto de ver. Mesmo que doa. Eu sou uma tomadora de daime. Fiquei três anos tomando daime. Não porque eu gostava. Eu ia trêmula para lá. Eu ia tremendo de medo. Mas fiquei tomando porque eu precisava fazer essa investigação de autoconhecimento. Eu viajei o mundo inteiro para isso. Para ver gente que era completamente diferente de mim, que pensava coisas diferentes de mim, que faziam coisas que no meu país eram proibidas, mas que eram certas ali para entender, para tirar qualquer preconceito, para abrir a minha mente. Fiz todas as investigações que eu pude em todos os lugares. Usei as drogas que eu precisei usar. bebi mais do que eu deveria ter bebido. Fiz coisas pela minha mãe que ela não pôde fazer. Sabe? Meti os pés pelas mãos. Fiz essas coisas todas. E teve... Aos 40 anos, eu não via coisas que eu vejo agora. Sabe? Só vejo agora. Então, era uma outra coisa que eu ia falar que eu esqueci, me perdi aí no meio desse negócio, mas... Vai ser uma catástrofe. Ah, não. O que eu ia falar é o seguinte, que eu descobri com a psicanálise, no período que eu fiz psicanálise, que o destrinchamento verbal não resolve o problema. Não resolve. Você fala, você compreende. E você até entende que você está repetindo aquele padrão. E você para de repetir aquele padrão. Mas no primeiro momento de vulnerabilidade, você vai fazer uma coisa muito parecida logo ali, que é mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? Você não sabe mais para aquilo. Você volta para aquilo. De alguma forma, você volta para aquilo. Você não resolve falando. Você entende e você vê que já é muito bom também. Mas não cura. A cura, eu fiz na Índia um processo de cura. ali eu vi a cura acontecer na hora. Em cinco dias de um negócio avassalador que eu fiz que eu conto no Pior de Mim. Tu foi para um Asha daqueles? Fez um retiro? É. Eu fui para um Asha daqueles e fiz um negócio para tratar do ódio. E eu falei para o homem que era o que coordenava. Eu falei assim, mas eu acho que eu não... Nossa, eu já trabalhei tanto isso. Depois eu sou atriz, então eu boto nos personagens. E eu botei aqui, aqui e ali. Então eu acho que eu não... Aí ele falou para mim assim, ele falou assim, cava mais um pouquinho. Bom, foram as suas últimas palavras. Eu passei cinco dias numa experiência de catarse, assim, de bater na parede, de socar, de esmurrar, de berrar em todas as línguas, porque eu podia falar em português, que só tinha siberiano, polonês, croata. então ninguém sabia o que eu estava falando. Se eu falasse assim, eu quero enfiar a minha língua dentro da sua boca olhando para o sujeito, eu não sabia o que eu estava falando, entendeu? Eu podia falar o que eu quisesse, era muito libertador. Só que o que saiu de ódio, porque ele disse que o ódio é... que todas as emoções brotam do ódio. Tem um ódio primário que está lá, do dia em que você foi desautorizado, aquele dia em que você foi ofendido, você não estava preparado para aquilo porque você tinha três anos de idade e você foi subjugado, você foi diminuído e você era muito terro e ingênuo e despreparado, não tinha nenhum instrumental. Você se defendeu de alguma maneira e você continua se defendendo daquela maneira aos 20 e aos 30 e aos 40 e aos 80 você está fazendo a mesma coisa. de quando você tinha três. Então, você só se livra através desses processos que envolvem o corpo, porque a gente esquece o iluminismo fez muito bem para a humanidade, mas fez muito mal porque a gente passou a trabalhar só aqui. Sim. No cérebro. E eu não sou só um cérebro, eu sou uma fera, eu sou um bicho que quando a gente entra na menopausa, a gente sabe que a gente é um bicho. Sabe. Porque esse bicho você não controla. Você não controla. você não controla. E esse bicho ele tem o dia inteiro você está massacrando esse bicho falando que ele não pode. Não, isso não é adequado. Aqui você não pode fazer. Não controla. Você controla. Faz isso. E a gente acha tão bonitinho nas crianças, mas os adultos não podem fazer. E graças a Deus, porque senão eles sairiam por aí fazendo coisas terríveis. Então, essa criatura ela está dentro. Esta criatura foi machucada também. essa criatura precisa ser curada. Então, o processo de cura precisa passar por aí. Eu experimentei isso. Que maravilhoso. Isso deve ter sido uma baita experiência. É muito maravilhoso. E eu conto esse negócio lá, porque as pessoas tenham acesso que elas não sabem. Elas vão morrer sem saber. Morrer sem saber. Elas vão morrer como faz assim. Graças a Deus eu sou uma mulher de coragem. Então, eu fui e fiz as coisas. Entendeu? Porque precisa de muita coragem para fazer assim. Precisa de muita coragem. Mas, sabe, como eu tive assim, muito próxima da morte muitas vezes na minha vida, não só da minha morte, mas da morte das minhas pessoas, eu meio que desmistifiquei um pouco isso. Falei, o máximo que pode acontecer é eu morrer. Então, pronto. Mas, pelo menos eu vou morrer inteira, tendo tentado. E aí, nada acontece que você não dê conta. Sabe? Você dá conta. Você dá conta. É louco isso, né? Você dá conta. Tem um negócio lá dentro de você que dá conta. A gente dá conta do parto. É uma dor maior do que, sabe? Como é que você dá conta daquilo lá? Você dá conta porque você sabe que vai acontecer um milagre. Você não está tendo um ataque de coração. Aquilo que a tua psique faz você aguentar. É. A dor é inaguentável, mas a tua cabeça dá conta. Aquele bicho e a cabeça juntos vão, dão conta. Quando você se vir uma coisa só, integrada, não separada, mas integrada, você dá conta. e nos momentos limites a gente fica integrado. Você precisa de tudo. Nos momentos de limite você precisa de tudo. Aí você sai do caminho, todas as tuas regrinhas, aquela bobageada toda, tudo aquilo sai do caminho e vem um treco ali e você dá conta. e a sabedoria da maturidade te dá mais conta ainda, né, não é que? E eu queria até te perguntar isso. A gente está envelhecendo tão melhor, né? A gente está tendo mulheres tão maravilhosas com 50, 60 anos, 70. A gente olha para trás e vê as mulheres com essa idade eram umas tiazinhas, né? E assim, aposentadas delas mesmas, né? E a gente está aqui fazendo coisa. Mas eu acho assim também que aquelas... Às vezes eu tenho saudade daquelas tiazinhas assim, porque as mulheres estão tão assim, eu faço, eu sou, eu aconteço, eu blá 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 blá, estão também cheias de teses, às vezes me irritam um pouco, sabe? É muita falação. E eu acho também que esse negócio de... Você vê aquelas mulheres de cabelo branco, eu acho legal tudo, fica de cabelo branco se você... Pode ser libertador e tudo, mas eu acho mais legal quando eu vejo uma mulher de cabelo branco que tem mais a oferecer do que apenas o cabelo branco. Exato. Sabe? Ok, já saquei que você tem cabelo branco, bacana e tal, mas e aí? O que mais? Só essa coisa da superfície não me interessa. Sabe? Vai virar uma puta mulher mesmo. Então, eu acho que é bom também de vez em quando você não querer ter 25 anos e não ficar tentando parecer que você tem e tal, e que você deter, dá uma serenada para você poder fazer essa escavação, para dar tempo de você fazer essa escavação. Porque se você estiver sempre na maluquice da correria, quando a gente está correndo, a gente está repetindo o que a gente sabe. Você não está pensando nem investigando. Você só está repetindo e fazendo para o outro. Como também o negócio do cabelo branco também pode ser mais uma armadilha para o outro. Ah, agora que eu vou perder o visto e que eu vou ficar velha com traços e rugas e tal, olha só o que eu vou fazer, eu vou mostrar como eu sou corajosa e vou ficar de cabelo branco. É mais um negócio para mostrar para o outro. Sabe? Quando não é legal. Quando não é apenas isso que é legal, eu acho. Então, eu acho que a gente tem que também às vezes dar uma parada. Você não precisa ficar se exibindo aí, ficando, sabe? Olha como ela é, tudo isso. Se isso acontecer naturalmente, porque você tem saúde para isso, busca saúde, porque eu acho que a saúde é o grande segredo. A saúde. Eu acho que a saúde te dá um lastro para você, mesmo quando está uma bosta, você, pelo menos o teu corpo está se aguentando firme e você tem um espaçozinho ali para você lidar com aquele negócio. Não tem que tomar mais uma bolinha, porque as pessoas estão tudo... Está tudo... Minhas amigas... Não tem... Pouquíssimas amigas que não tomam barbitúricos fortíssimos, né? Pouquíssimas. Mas aí você não está evoluindo, entendeu? Eu não tomo. Muito bem. Eu não tomo, mas quando eu fiquei agora naquela fase que eu te falei, que eu fiquei meio estranha e que eu achei que eu estava com Covid, que eu podia morrer sozinha aqui, que eu falei, eu achei aquele panorama meio deprimente, né? Eu... Uns quatro dias eu tomei um fantasma. Eu tomo as vezes. É. Eu falei, não, não, não. Eu liguei para o meu primo que é neurologista e falei, olha, tá esquisito. Tá foda. Tá bem esquisito. E ele falou assim, mas pelo amor de Deus, sabe? Faz a pena você. Se você é tão contra essas regras todas, tira essa regra do caminho, te dá um pouco de conforto, você está sozinha aí nesse negócio, porque eu estava falando com ele como médico, não estava contando para ele. e aí ele falou, não, vou te dar e você vai tomar. Aí eu tomei assim, tiquinho. Pô, me deu um alívio e foram, acho que três vezes, eu tomei meio do mínimo e foi uma super ajuda e foi ótimo, sabe? Tem exato, porque não tem regra, né? E não tem, não tem o ruim, não tem o certo, não tem o errado, tem o que te faz bem e o que te vai te deixar melhor para aquele momento. A gente julga muito, né, Maite? A gente julga demais. Julga muito, você não sabe o que está acontecendo dentro do outro, né? Deixa a pessoa em paz, deixa a pessoa ser. Deixa a pessoa ser. E a mulher julga muito a mulher. Hã? A mulher julga muito a outra mulher. Muito. Muito má com a outra mulher. E com a gente mesma. Muito perversa com as outras mulheres, com tudo. E às vezes, é um monte de clichê, está julgando um monte de clichê, sabe? Não está entendendo nada, não está olhando. Então, sei lá, eu acho que a gente tem que relaxar um pouquinho. A gente está muito nervosa, porque a gente tem muitas responsabilidades, é muita coisa. a gente continua sendo a enfermeira, a cuidadora, a cozinheira. No final das contas, cai tudo em cima da gente. Quando a coisa aperta mesmo, é a gente que vai cuidar daquela mãe que está doente, daquele marido que ficou, né? Está lá arrebentado, dos filhos. E você também tem que dar conta do trabalho, você também tem que dar conta de estar com a cara linda, e você também tem que dar conta de tantas coisas, né? Que a gente se impõe, né? Que é uma loucura. Que é uma loucura. É esse padrão da beleza, e essa coisa agora, então, que tem as perennials, né? Que são essas mulheres, que tem mais de 40 anos, mas que tem hábitos de milênials, e que se dão com vários grupos de pessoas, e que usam bem a tecnologia, que não sei o que... Cara, isso dá um trabalho. É. Pô, vai ser... É, escolhe o que você vai fazer, sabe? Escolhe. Não vai ser tudo, né? E nem ser tudo. E nem ser tudo, porque na hora do vamos ver mesmo, o que importa é você estar cheirosa e ter bom hálito, sabe? É isso. Cara, fala sério. Você tem que ter um hálito maravilhoso, você tem que estar cheirosa, maravilhosa, e pra isso você tem que ter saúde inteira, teu corpo tem que estar... Se você tiver saúde, o cheiro que vai exalar do teu corpo vai ser super agradável. Exatamente. E aí você faz exercício, porque vai sair as toxinas de dentro, vai manter teu vigor e tudo. E é isso que conta, porque essas outras coisas externas é pra uma mulher ficar competindo com a outra, sabe? Exato. Eu gosto de ficar, de estar bonita e de tudo isso, mas eu sei que a pessoa que tá comigo, ela não fica pensando... Uma vez eu perguntei pro meu irmão, falei assim, você acha que eu sou bonita? Aí ele olhou bem pra mim, longamente, prolongadamente, ficou olhando assim, sabe? Tipo, e falou assim, Maitê, eu não sei, eu nasci olhando pra tua cara. as pessoas dizem, né? Ele não tinha a menor ideia, entendeu? Ele realmente não tinha a menor ideia. Aí eu falei... As pessoas se acostumam. A pessoa que tá do teu lado, ela costuma com aquele... Tu sempre te achou bonita? Ou tu tem algum... Não, na minha casa, meus pais eram intelectuais, eles nunca me falaram que eu era bonita, eu não tinha a menor ideia. E eu estudei em escola internacional, onde isso não era valorizado, isso não era valorizado no Brasil, né? Nos outros lugares, as pessoas valorizam, mas não é desse jeito, né? Eu era criança, e depois... E... E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu descobri que eu era bonita. Eu já tinha 20 anos. Muito bem. Tu tá com 62 agora? Tô com 62. Como é que tu tá lidando? Porque, assim, 62, daqui a pouco 65, tá pirando. É, olha, 50 foi mais... 50 parece uma coisa, assim, sei lá, meio século, né? É uma loucura. Mas 50 foi... 50 foi loucura. É uma loucura, né? Eu achei mais fácil, desculpa te dizer, mas eu achei mais fácil do que os 60. Porque com 60, você está... É... Institucionalmente velha. Sim. Entendeu? A pessoa fica velha com 60. Todo mundo acha. Menos tu, né, meu bem? Menos tu. Menos tu. Não, mas a sociedade sabe que você é velha, porque você tem 60 anos, você pode entrar na filha de velho. Pode. É, você já é velha. Agora você é velha. A partir dos 60, você é velho. E não adianta mais você ter visto, você estar bonita. Mesmo que você seja uma velha, uma mulher de 60, que pareça menos, porque você tem visto na pele, inclusive, porque não adianta você fazer todas as plásticas do mundo porque a pele não parece jovem. Ela parece de velha. De velha, porém esticada. Esticada e fica horrível, porque a única pessoa que pensa... Quando a pessoa está te olhando, ela não está pensando que mulher bonita, ela está pensando nossa, que mulher esticada, nossa, que pele estranha. Olha, tem umas coisinhas, uma marquinha de tão esticada. Ela está olhando isso, ela não está olhando que você é bonita. Você pode estar até sem aquelas rugas, saíram e tal, mas ninguém está olhando para você pensando o mais bonito é o mais natural, né? Tem uma coisa natural que é a mais bonita. E se você puder preservar isso com saúde e vício, melhor, né? E o vício vem da saúde. Mas não adianta nada quando você tem 60, que você faz 60, de um dia para o outro você fica velho. Entendeu? Para a sociedade. E isso é uma coisa que é um olhar de fora. Não tem nada que você possa fazer a respeito. Ferrou. Entendeu? Agora ferrou. E aí, você tem que ter muita maturidade para lidar com esse negócio. Porque nada mudou em você. Nada, né? Nada mudou. Você não... Assim, foi mudando. Dos 30 para os 40, para os 50, foi mudando. Mas você não sentiu essa mudança que a sociedade saca? Porque ela sabe a tua idade, o número. A Tônia Carreira que falava que era para mentir a idade até o fim da vida. Porque as pessoas fazem conta que depois elas te acham velha e que se você mentir você fica sempre sendo um mistério. Que é muito mais negócio ser mistério do que velha. Que ótimo! Adorei! Mas não tem mais jeito. Agora já era, né? Então... Mas tu tá lidando com muita serenidade, né? Tu tá ótima. Tu vai ser vó agora. É, vó. Vó. Que maravilha! Pra quando? Já. Já? É, já. É pra agora. Isso vai ser uma alegria imensa, né? É, eu tive uma intuição de data para o nascimento, mas eu não posso falar. Tô proibida da minha filha, não posso falar. Não posso falar nada a respeito disso, ela não deixa, ela é discreta, não me... Eu não posso falar nada. Tá bem. Tá ótimo. Maitê, olha só, a gente já falou uma hora, guria. Tu acredita? Que loucura, né? Vai rápido, você gosta. É, ele vai nos derrubar daqui a um minuto e meio. Querida, muito obrigada. Tu é maravilhosa. Foi lindo. Ah, deixa eu só contar mais uma coisinha aqui, que os meus livros que estavam completamente esgotados estão sendo relançados agora. Já foram. Então, tem Uma Vida Inventada, que é um livro meio biográfico, com muitos elementos biográficos que eu precisei escrever depois de um determinado episódio. E um outro que é É Duro Ser Cabra, na Etiópia. Esses dois livros, que é um livro lindo para dar de presente, maravilhoso, gráfico, né? Com muita coisa gráfica nele, desenhos e tudo. Esses dois livros estão à venda em e-book por um preço módico, muito bom. Então, seria muito legal se você se interessar em saber mais. Está tudo lá. Tá bom? Eu vou botar depois, eu vou botar nos meus stories, os livros. e isso aqui vai virar um IGTV, vai ficar aqui no meu canal. Tu pode compartilhar também com os teus. Tá bom. E muito, muito obrigada por compartilhar a tua sabedoria. Tu é maravilhosa. Assistam o canal da Maitê no YouTube, que é incrível. Tá bom. Obrigada, querida. Um beijo grande. Foi um prazer, viu? Foi muito gostoso. Muito bom. Obrigada, querida. Tchau, tchau. 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 Tchau.